Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou jogar aqui de Survivor, vocês têm pedido muito pra eu jogar de Survivor, meu Deus, quanto pedido, velho, caralho. E tá aqui eu, com o meu Legacy 1, com muito orgulho, tá? Não é hack, eu juro por Deus que não é hack, tá bom? E dessa vez aqui eu vou jogar aqui com Selfie Care, que eu posso me relar sozinho. Todo mundo usou esse perk, fala que é uma merda e tal, mas principalmente pra quem vai jogar só, ele é muito importante. E às vezes você fica numa situação que ninguém pode te relar, tá ligado? Então ele é muito bom, muito essencial. Aqui eu vou com o Dead Hard, que quando eu tô machucado, eu posso dar um boostzinho assim pra frente, na hora que eu quiser, aperto o botãozinho, dou o boostzinho e consigo fugir da porrada do Killer. Posso passar por cima de Trap também, às vezes usar pra chegar em uma janela, alguma paris. É muito bom esse perk. Aqui eu vou com o Provis, que eu conserto o gerador mais rápido, 10% mais rápido, quando eu tô com algum amigo fazendo gerador, com algum Survivor, né? E eu também ganho muito mais pontos, por isso eu ganho o dobro de pontos na categoria de objetivo, então é muito bom esse perk pra fazer ponto e pra ajudar o time. Aqui eu vou com o Organalive, que é único e exclusivamente pra você fazer ponto, que a cada ação altruísta você ganha 25% de stack, no total de 100% de stack, que você ganha o dobro de blood points. Aqui eu vou com a Lanterna Verdezinha aqui, só pra ver se eu consigo dar uns saves de Lanterna aqui. É mais difícil em rank alto, mas dá pra fazer. Vamos ver se eu consigo pelo menos. Ela tem 8 segundos de uso, é melhor que a amarela. Pior que a roxa, mas enfim, é muito boa também. E aqui eu vou com a Bateria Verde e a Bateria Amarela, que uma acrescenta 6 segundos de uso e a outra acrescenta 4 segundos. É muito bom. Então é isso, bora pra partida. Então bora lá, esse mapinha aqui é ótimo pra Survivor. Se os caras souberem fazer os geradores nos lugares ciados é GG, mano. E é a pig, hein? Preparem-se para o grito. Essa porra dá uns sustos, mano. Tem que prestar bastante atenção, velho. Ah, já achou alguém. Aqui o cu já... Já não fica tão fechado. Tá ali, beleza. Vamos ficar aqui pra ela não ver. E não vir no gerador. Ok. Tá ali com a Nianinha. Parece saber fazer looping, o que é ótimo. Já gastou a melhor parede do mundo. Mentira. É uma das melhores. Será que ela já vai cair? Que aí eu já... Será que ela vai botar trap? Toma naquela bota, que aí dá tempo. Ok, salvei a Nianinha. Piggy tá um pouco bolada comigo agora. Caralho, tá muito puta. Calma aí, desculpa, velho. Eu juro que eu não fiz por mal, mano. Eu só tava testando o negócio, velho. Juro, desculpa. Aqui pra dar o fast vault eu vou ter que fazer um negócio. Ok. Entendi. Ok. Aqui eu não fiz merda. Ok, vamos ver se eu acho uma pilot boa por aqui. Ah, tem uma pilot aqui. Nice. Velhosa. Vamos ir pra cá, pra paridade check? Oh, deu um slow vault. Deu um slow vault, velho. Não era pra dar slow vault, mano. Que imbecil. E aí, o que você vai fazer? Ah, eu vou botar a trapzinha. Tava torcendo pra aquele David ter uma lanterna, mas ele não tem não. Ele tá ali fazendo só nada mesmo. Olha lá. Tá só fazendo nada. Cheirando pra me salvar e ganhar ponto. Ah, eu vou pro base, mano. Que delícia. Será que eu vou ser tunelado? Eu tenho certeza que sim. Meu Deus. Agora vocês vão me rilar aqui embaixo mesmo, me rila. 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 Puta que pariu. Aí fodeu. Aí fodeu. Alright. O que? O que porra foi essa? Que porra foi essa? Eu sabia que eu ia ser tunelado. Eu sabia. Gente, alguém entendeu o que aconteceu? Clodete pulou, mas não pulou a janela. O que você vai fazer, Clodete? Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? Ah, velho. Tá vendo como é que é foda esse jogo, velho? O David tá aqui dentro do armário. Ele vai ter que me salvar antes dela e enganchar a Clodete. Senão ela vai camperar muito. Já tava camperando, né? Vem, David. Só você que você tá aqui, mano. Cadê o David, velho? Ah, já era, mano. GG. GG. Ela esperou meu dead hard, mano. Essa cuzona. Bora, David. Vai. Meu Deus, ele entrou no armário de novo, velho. Aí é foda, mano. Aí você tá de sacanagem, velho. Salva, mano. Caralho, ele tá dentro do armário. Porra, meu ranking não tá baixo assim, não, velho. Que isso, mano. Ela toca a Clodete no colo. Vai logo, velho. Vai, 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 vai. Thank you. Thank you. Ligou já a porra da trap. Ô, porra. Ah, mano. Aí é foda. Aí não tem muito o que fazer, não. Porque aí ela fica camperando no basement e aí eu sou... Sou tunelada e GG, pronto. Não tem muito o que fazer. Ela vai tacar o palito, olha lá. Vocês estão vendo como é que é? Vocês estão vendo por que que eu jogo de killer? Vocês estão vendo? Eu vou postar, vocês vão ver a merda que é isso. Ok. Cal de win farm. Que delícia, mano. Que delícia de mapinha. O cara que botou. Eu já sei que é pig, ó. Eu já tenho que ficar preparado. Light, ali, ó. Vamos fazer gen... Caralho. Ah, lá tem infection fright. Que delícia, mano. Era pra eu ter ido lá salvar, né? Tô com lanterna e já dá pra salvar. Ah, é, velho. Depois eu tento. Melhor focar nos genes aqui, senão fodeu. Ok. Eu vou fazer aqui, velho. Depois eu tento salvar os caras, porque senão vai dar bosta. Ih, botou a trap no cara. Ah, eu vou fazer, velho. Senão não era. Senão não tem game, mano. Ainda mais que tá com arruinar. Os caras, geralmente, não sabem fazer gerador com arruinar, velho. Vou esperar aqui pra salvar ele. Ela já vazou. Que eu acredito que ela não vai ser camper, não. Porque eu tô num rank muito alto pra isso, né? Né, killers? Rank 1 camperando. Será que ela tá agachada? Não, tá não. Ela vazou mesmo. Eu fui gerador, sou mó cuzão, velho. Caralho, não façam isso, mano. Se você ver que o amiguinho tá com a trap, não faz gerador, não. Depende. Depende. Tem situações que é bom... Tem situações que é bom tu fazer, porque, né... Vamos ter que ver se ela vai tá agachada aqui. Essa porra agacha, não dá nem pra ver essa merda. Olha ela ali, ó. Alô! Alô! Não, porque é isso, velho? Não. Hehe. Alright. Claro que eu sou idiota. Não sou tão idiota assim não, só só um pouco. Ok, ela tá me dando a janela. Eu vou meter o pé daqui, falou, velho. Não quero gastar aquela palite, não. Ok, eu fui pra um lugar que você não deveria ir. Se o killer for bom. Ah, ela vazou de mim, whatever. Ou não. Ah, porque o cara veio pra cá, pode crer. Amigo, vamos ver se... Vamos meter o pé daqui, velho. Falou, meu. Fica aí com o teu amigo aí, obrigado. Ô, caralho. Ela vai vir me, não. Ok, vamos fazer girador, né, gente. Ah, eu quero salvar esse cara. Provavelmente ele vai cair. Ah, ele é esperto, ele é esperto. Ela teve que quebrar a palite. Faz girador, mag. Vamos fazer girador aqui em São Duas. Porque senão, fodeu, né. Até destruí-lo ruim, não, eu nem vi, velho. Caralho. Nem reparei que destruí-lo deve ser quando eu tava em Chase. Quando você tá em Chase, você não vê nada. Você só vê o killer e pronto, velho. Eu ia até salvar o cara ali, mas... Melhor eu focar em girador agora. Agora eu vou lá nele. Nossa, esse perk dá muito ponto, velho. Você é louco. Prova-se. Muito bom. Recomendo. Ele avança muito os giradores e ainda dá ponto pra caralho. Se tu fizer com alguém, né, claro. Ô, caralho, cadê ela, mano? Caralho, tá aqui, velho. Você tá louco. Sai, mag. Ela tá com o cara ali. Uh, pô, não tá mais, não. Entendi que ela sou de mim. Vou fazer arrasta aqui pra confundir ela. É, confundiu mesmo. É louco. Dá aquela reladinha, né, Maggie? Provavelmente não tem self-care. Ela não viu a gente, não. Tá safe, tá safe. Greatão. Amiga! Ih, corre! Caralho, acertou o cara. Ah, não. O cara é o skill check, na verdade. Será que eu acerto daqui? Porra, não dá pra acertar daqui, não, mano. Ah, o cara não pegou, não. Vamos ver se ela vai pegar. Pega ele aqui, amiguinha. Meu Deus. Ih, ela me viu. Ah, pegou ele. Entendi. Caralho, velho. Ela não tá vendo com o Flexible Threat, não. Você tá louco? Não vai dar tempo de healar Maggie, não. Teria que vir um skill check agora. Veio. Eu não acertei o Great. Consegui healar Maggie, pelo menos. Tá valendo. Porque, né, cair dois assim rápido é foda, mano. Ok. Não sei se eu faço girador ou se eu vou tentar salvar os caras. Caralho, mano. Tacou a Palette? Tá na Palette, amigo? Tá na Palette. Tá, não. Caralho, foda, velho. Tô conseguindo salvar ninguém. Tô sempre longe, né, velho. Será que ele morre? Morre não, morre não. Ela vai vir em mim porque ela sabe que eu vou salvar, não. Foi aí, não. Vou salvar aqui antes que ela derrube o cara lá. Se ela voltar... Se ela perde a Chase lá, ela não vai voltar, não. Voltou. Dwight? Não, mas aí o Dwight vai pra um lugar nada a ver também. Ok, vou degastar essa Palette aqui porque ela parece que eu não respeito. Ah, ela foi no Dwight mesmo. Falou forwards. Vou no machucado porque é mais fácil. Ô, porra, fodeu. Caraca, cadê ela? Tá aqui. Ela não tá vindo em mim, não. Legacy são muito rejeitados às vezes, sabe? Mas também às vezes são só focados, fô. Os caras só vão no Legacy. Não tem jeito, não. Se eu gerar o correndo, ninguém faz gerador. Eu vou ter que fazer, mano. Vou ter que fazer gerador. Mas eu quero salvar as pessoas também, velho. Os caras acham que faz gerador, mano. Caralho, aí é foda. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que que é isso, mano? Nossa, esse aí vai morrer muito. Que que é isso, velho? Tem que fazer gerador, velho. Se não os caras não estão fazendo nada. Tem que fazer essa merda, então. Queria poder salvar o cara lá na lanterna. Mas se eu não fizer gerador, ninguém ia fazer. Então a gente vai perder. É simples. Ela pode ter no Edge também, né? Ah, Megzinha ali. Sentou. Vamos fazer esse jen aqui, então. Gostei pra não ter no Edge. Alright. Bom que a Megzinha não morre, então. WTF? O palito dela tá aqui. Eu sei que ela não gastou. Agora ela vai camperar. Se pá, ela tem no Edge ainda. Camperando de no Edge ainda. Se pá. Menor ideia. Tava ela na cara dura. Vamos ver se tem no Edge. WTF? Vou tomar um risco por ela. Caralho. Essa aqui tá focada, velho. Ih, o Edge já não funcionou. Ah, já era. Não. 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 Eu quero salvar essa mag, velho. Ah, é bom. Ah, agora eu posso salvar a mag. Falou. Pronto. No túnel for you. Tem uma parede ali. Vamos ver se o Black consegue se virar, né, velho. Nice. Será que abriu o portão, velho? Deixa eu te rir lá, miguinho. O cara lá tá com alguém. Será que já tá aberto? Ah, tá aberto lá. Acho que o cara já tá de boa. Bom que ela não tem no edge, então acho que é GG. Só os caras se rir lá e fugir ali na check, velho. Nice. Consegui o máximo de rir. Pouco altruísta, essa pessoa. Pelo menos, cara, só... Você acha que isso vai dar certo, miguinho? Não, não vai dar certo. Caralho, acertou, velho. Falou. Falou. Não, não fui tóxico, não, velho. Só dei tchau, mano. Ih, desligou o teclado. Opa, não. Ai, caralho. Ai, consegui uma partidinha legal finalmente, que tava foda, velho. Tava foda, na moral mesmo. Fiz não ter um milhão, que merda, cara. Fiz muito foda. Ah, não, foi tanto não. Double P, que delícia. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ele era meu amigo, o Kale. Um salve aí pro Kale. O moleque joga muito de killer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho